Essa custom, custom do fininho, tão esperada. Aqui, tá até tocando o teclado, ó. Bora lá? Vem. Um, dois, três, gravando. E aí, Odelilovers? Como vocês estão? Hoje estamos aqui no TS7 Produções porque a gente tem uma gravação especial. Como vocês sabem, nós lançamos a batera do fininho, certo? E esse vídeo é pra isso. É vocês conhecendo aqui o estúdio, conhecendo a batera. E melhor que isso, vendo a reação dele, conhecendo essa batera. Aqui a gente já tem a entrada do estúdio. Nessa porta aqui, ó. Tá a batera. Mas vocês não vão conhecer ainda. Vocês vão conhecer junto com ele. Ele tá naquela sala ali do fundo. Dá pra ver ali, né? Ele tá ali no fundo. Eu vou lá buscar ele e a gente já volta. Posso pôr? Claro que não, né, velho? Galera, atrás aqui de mim, dessa sala, tá o Alexandre Fininho. E eu acho que ele tá um pouco ansioso pela batera. Eu acho que ele tá um pouco ansioso. Bom, vamos descobrir agora. Alexandre Fininho. Já tô de um lado pro outro aqui, ó. Tô tremendo já. Você parece ansioso. Rapaz, não tem... Tá ansioso? Tem dois celulares, já brinquei água. Já fui ali, já voltei. Ó, vamos lá. Primeiro, prazer estar aqui com você. Andrezão, prazer todo meu. Tamo junto. Vamos que vamos. Tá muito ansioso. Rapaz, o coração tá vindo aqui, hein? Ó. Ó, qual sua expectativa pra essa batera? O que você acha, assim? Ah, de cor, de acabamento. O que você acha que vai tá vindo aí? Ó, eu acho que é uma batera... Pelo que a gente conversou, né? Duas cores ali, mas não sei como que ficou. E o acabamento, né? Um acabamento mais fosco, assim. E o som, absurdo, assim. Pelo que me passaram. Já montaram ali, falaram que o som tá... Só de colocar a pele, disse que o som tá absurdo. Meu Deus do céu. E tá, viu? E tá. E tá, né? E tá. Bom, eu acho que chegou a hora. Acho que podemos ir lá conhecer. Vamos lá? Agora, devidamente de máscara. E o final... Olha aqui, tá até tocando teclado, ó. Piano, piano. Não, nada. É o mesmo, ó. Pô, tá nervoso. Vamos conhecer? Vamos conhecer. Ó, agora a gente vai conhecer. Primeiro vocês vão ver a reação dele na batera. E aí, depois eu mostro essa batera pra vocês com detalhes. Bora lá? Vem. E aí, o que você achou? Primeiras impressões. Que batera linda, meu Deus do céu. Nem mostrei pra galera ainda. Jesus. Olha isso. É a minha mesmo, é essa? É a sua. É a minha mesmo? É a sua. Não fala a cor ainda pra galera. Não fala nada, mas... Dá um spoiler aí. Fala o que você achou. Você esperava algo assim? Você esperava menos? Esperava mais? Não, não esperava assim, não. Não esperava assim? Esperava um pouco menos. Você merece. Eu sei que viria top, mas não... Não sabia que ia ser nessa pegada aí. Meu Deus do céu. Curtiu. E tem mais um negócio ali atrás ainda, né? Tem um negocinho ali atrás ainda que você... Gente, vocês não têm noção. Eu não tô conseguindo nem falar, na verdade. Meu Deus do céu. Bom, eu acho que tá bom de papo e de segurar vocês aqui sem conhecer essa batera. Chegou o grande momento de vocês também verem essa batera. Bom, galera. Esse foi o React. Vocês estão curiosos pro som dela, né? Ele também tá. Ele nem tocou ainda. Não deixaram nem entrar aqui. Agora que deixaram, que eu vi... Na verdade, a minha reação não tem nem reação, porque a batera é tão top, né? A gente não sabe nem como reagir. Muito top demais. Nossa. Bom demais. Fiquem aqui, porque a gente vai lançar mais vídeos sobre esse dia incrível que a gente teve aqui. E aí sim, o som dessa batera maravilhosa, branco, em Copaíba. Fiquem ligados aí e até mais. O que a galera tem que fazer, galera do YouTube? Dá o like, se inscrever e comentar. O que você achou dessa batera? Você esperava essa batera assim? Você curtiu a batera dessa cor? O que você esperava? Comenta aqui embaixo. Beleza? Valeu, gente. Até mais.